Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez tô aqui na parte 2 do vídeo do Resident Evil Remake. Como eu falei no primeiro vídeo, a gente tá sem facecam durante a gameplay, então eu só vou aparecer aqui no começo do vídeo e no final, pra te dar tchau. E é isso, a partir da terceira parte aí você já vai tá com facecam durante a gameplay, vai poder me ver e tudo tranquilamente. É isso, fica com o vídeo, bom vídeo, deixa o like, se inscreve, valeu, tchau. Beleza, então a gente tá aqui na delegacia, né? Inclusive tem um corpo aqui, então eu acho que o pessoal aqui já tá meio acostumado com isso. Aparentemente tem vários corpos na verdade, cara. Olha isso. Até ver se eu encontro alguma coisa por aqui, mas eu acho que não. Tô sem munição, então vamos lá, vamos entrar aqui na delegacia e ver o que a gente encontra. Explore o ambiente. Olá? Tem alguém aqui? Vamos salvar. Tem que ter alguém aqui. Não tá bom. David, Marvin, você tá lá? Eu encontrei um caminho, ele tá aqui. Ele é burro. Eu não sei o que tem, mas ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Beleza, pegamos o mapa. Eu tenho que encontrar esse cara. Cara, a gente viu aqui... Eu já joguei, né? Como eu falei pra vocês, eu joguei isso aqui em live. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu não lembro nada. Faz uns três anos que eu joguei isso aqui em live. Tá, itens com... Eu acho que com o marcadinho aqui a gente não usa mais, né? Eu posso descartar. Beleza, a gente tem seis balas. Vamos explorar pra ver se a gente acha a munição. A gente tá aqui na segunda parte do vídeo, né? O vídeo dois. Vocês viram aí que o Resident Evil 4 tá muito bom na gameplay que saiu, né? Depois do primeiro vídeo desse Resident Evil 2. Cara, eu mal posso esperar pra jogar o jogo, de verdade. O Resident Evil 4 Remake. Ó, dá pra entrar aqui. A gente já tem uma erva aqui. Bem grande, inclusive. Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui. O cofre. E um panfleto ali. O cofre não vai adiantar eu olhar porque eu não sei a cênia. Então vamos voltar. A gente tem que entrar... A gente tem que entrar ali na sala de vigilância. Olha, eu passei por um item aqui que eu não vi. Estuprei de primeiros socorros. Como eu disse no final do primeiro vídeo, né? A parte 1 foi curtinha. Esse jogo, ele tem muitas cutscenes, né? Muitas cenas. Que é pra gente assistir enquanto joga. E tudo bem. Eu incluo como parte do vídeo. Eu não gosto que o vídeo fique tão longo. Porque senão fica cansativo de assistir. Tá, acredito que seja aqui. Até onde eu me lembro era aqui. Ok. Ok. É aqui que o vídeo começa a ficar... Meio nervoso. É, mas tudo bem. Tá, não tem como entrar aqui. Eu não quero perder nenhum item. Então eu vou andar bem devagar. A não ser que eu esteja em momentos de tensão. Tá, daqui vai sair bicho então. Isso a gente já sabe. Só um pouco pesado o arvalho. Tá sem energia, né? Então não adianta muito vir aqui pra tentar ligar a luz. Ah não, aqui tem luz. Munição. Boa. A gente tem que ir pra sala de vigilância. É na nossa direita aqui. Mas eu vou primeiro reto aqui. Ver se encontro alguma coisa nesse banheiro. Agora sim. É, beleza. A gente tem aqui no mapa a caixa de fusível. Que a gente ainda não foi. Ainda não achou, né? O fusível pra colocar. E agora a gente vai ver aqui. A sala que o cara tava no vídeo. O que não dá pra abrir. Já vou, já vou. Eu vou te sair. Por favor. Dê-me sua mão. Eu tenho você. Dê-me sua outra mão. Dê-me sua mão. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Morreu. Morreu. Beleza. Aqui no caderno dele, ele disse que encontrou uma saída, né? Então a gente tem aqui a estátua da deusa. E a gente tem que encontrar três medalhões pra ativar uma passagem secreta. Pegar um elevador. Que vai levar a gente pro estacionamento. E a gente consegue ir embora. E aqui tem os três códigos pra pegar os medalhões em cada estátua. O leão já tá lá no salão de entrada. A gente pode ir lá retirar o medalhão pra poder colocar. Colocar. Já tem zumbi aqui. Eu vou deixar os zumbis sempre deitados no chão. Eu acho que fica mais fácil de lidar contra eles. Eles estão em todos os lugares. Cara, eu sou péssimo pra... Pra atirar nesse jogo. Já acabou minha bala, velho. E esse é um jogo que tem que economizar muita munição, né? Eu não sou bom pra isso. Vamos lá. God damn it! Cuidado! Cuidado! Você está segredo. Até agora. Obrigado. Marvin Brana. Leon Kennedy Há outro avanço que eu não podia... Aqui Estou seguro que você fez o que você puder, Leon Ninguém sabe o que começou isso? Não tem certeza Agora eu estou na beca de policial, hein? Eu estava na beca de policial, hein? Eu gostaria que eu venha aqui mais tarde Você está aqui agora, Leon É tudo que importa Ok, lieutenant Estou pronto Espero que você possa encontrar um caminho Daquela estaciona Aquele oficina que você conheceu antes Ele pensou que esse passagem secreto Podia fazer o trigo Isso é uma boa notícia Nós podemos levar você para o hospital Não, não, eu não sou a prioridade aqui Lieutenant, eu não vou deixar você aqui Eu estou dando uma ordem, rookie Você salvou você primeiro Eu iria com você, mas eu vou te acelerar Agora Você vai precisar Você vai precisar Eu não posso levar ele Stop E não faça minha errada Se você vê uma dessas coisas Uniform ou não Você não hesitou Você levou ela Ou você vai Você vai Entendeu? Sim, senhor Ele deu uma faquinha Facosa para a gente Bater nos outros E está aqui, né A estátua da deusa Acho que é a deusa A gente tem que botar os três medalhões Para conseguir pegar Então É isso Vamos lá Mais uma vez Eu interrompendo aqui Sua gameplay No meio da parte legal do jogo Para dizer para você Que vai continuar no terceiro episódio Não quero vídeo muito longo Então o vídeo fica por aqui É bom que você assiste rapidinho Os episódios E é isso Espera a parte 3 Deixa o like Se inscreve aí Deixa o comentário Se você está gostando Se você gostou também Do vídeo do Resident Evil 4 demo Está aparecendo aqui em cima Para você clicar Clica aí e assiste Se você não assistiu ainda Resident Evil 4 remake demo Que saiu Eu achei muito foda Esse jogo é sensacional Está lindo Um absurdo de lindo Dá uma olhada nesse vídeo Você vai adorar E é isso Fica aí Até o próximo vídeo Valeu, obrigadão Tchau